Fala galerinha do canal, olha quem tá de volta aí ó Depois de um tempinho sumida, fazendo a muda de pena Bruxa velha, totalmente renovada Um espetáculo de galinha hein gente, olha a estrutura disso Mãe dos frangos aí que eu fiz nos vídeos anteriores Passando pra mostrá-la aí que ela já está terminando a muda de pena E provavelmente dentro de um mês aí no máximo Talvez não é isso, que ela já tá secando a muda Já vai pro cruz hein Beleza galerinha, então quem tiver interesse lá Entra no nosso WhatsApp lá, no nosso grupo Que a gente tem da Cocheira RF Que eu vou tá deixando o link aí no... Nesse vídeo, embaixo né Então galera Quem tiver interesse aí de pegar da criação A gente vai tá disponibilizando aí vendendo ovos né Fazendo alguns cruzos com ela aqui Não só com ela né Como com outras criações que a gente tem aqui também Nelsão, Dedão Beleza, só passando aí pra mostrar que ela tá quase no ponto já Olha a estrutura dessa galinha 3,6 kg Não é pra qualquer um não tá É não bruxona Renovada Beleza galerinha Só passando aí pra mostrar ela aí mesmo E que daqui uns dias Dentro de no máximo um mês A gente já vai tá colocando ela no cruzo aí Aí quem tiver interesse aí Entra no nosso grupo de WhatsApp lá Que eu vou deixar o link na descrição do grupo E chama a gente pra conversar lá depois lá Que a gente já vai ajeitando isso aí Beleza galerinha? Um abraço aí E aí Tchau, tchau.